Oi gente, hoje estou aqui no Nova América para realizar a tarde de autógrafos da Evelyn Rebbe Eeeeee, bom, são nove e meia da manhã e eu tô aqui em frente a fila esperando pra mim entrar E eu tô super animada, vamos lá? Música Gente, olha o que eu comprei aqui No encontro da Evelyn Rebbe Oi, tem vídeo aqui no canal que eu fui no encontro dela, tá aqui no encargo de dois E eu levo nela, né Valena? Não, muito linda Obrigada Nada, beijo Gente, já são três horas, ela só chega quatro, já peguei minha senha Por enquanto, gente, aqui não tem número, então só a senha mesmo, ela vai ficar ali, não dá pra ver muito Gente, tem muita gente, acho que não acaba a fila, como vocês viram eu encontrei a Ju aqui, ela tá lá na fila também E é isso, eu vou esperar aqui a Evelyn Rebbe E eu tô super animada Cheguei! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL